Desafio Bom dia Ah capitão Precisamos mesmo desse Somos piratas, é assim que nos cumprimentamos Eu sei que somos piratas mas temos de rosmar como se fôssemos cães Ei, eu sou um cão Sim, mas devíamos dizer bom dia como qualquer pessoa bem educada Bom dia? Parece-me bem E se for de noite? Boa, bem pensado Não, espera, volta aqui Boa, bem pensado